A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Acho que encontrei o que queria que ouvisse. Parece que sim. Estaremos esperando. A CIDADE NO BRASIL Ajuda! Estimulante! Ajuda! Medeu! Ajuda! 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 Ah! Ajuda! E aí, BD1? Hm? E? Ajuda! Meu amigo. Parece que os Zephu tinham algum interesse em Datomir. É estranho que uma cultura tão pacífica tenha algum tipo de fascínio por um lugar tão sombrio. BELO TRABALHO Ajuda! Ajuda! Você ainda tá aí? Ajuda! Deve ser mais rápido que a vinda. Ajuda! Ajuda! Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tô indo. Me dá o chibuete. Tô indo. Tô indo. Vamos lá, BD1. E aí, amiguinho? Vamos lá. Tá, vou dar uma olhada. Você passou no teste. Então, você sabia do BD1? Venha pra dentro. A gente conversa aqui. Ah, BD1. Esse é o Gris. E aí, Gris? O que é isso? Sai do meu sofá! Sai! Sai do meu sofá logo! Anda! Sai logo daí! Esse é o BD1. Ele tá com a gente. Eu não tô nem aí com quem ele tá. Você tem ideia de como é difícil tirar manchas de óleo de tecido de botole? Nem ideia. Espero que tenha achado algo melhor lá fora do que esse droide. Ah, fica calmo, Gris. Ele achou. Fala, Cal. A Câmara foi erguida por uma civilização chamada Zefo. Um Jedi chamado Eno Cordova escondeu alguma coisa nela. O que foi que ele escondeu? Um holocron dos arquivos. Com uma lista de crianças sensitivas à força. A próxima geração dos Jedi. Eu sabia! Ah, Cordova, seu velho tolo. Conhecia ele? Sim. Há muito tempo atrás. Eu fui sua aprendiz. Cordova era um solitário. Provavelmente esse droide e eu somos os únicos que sabem sobre Bogana. Oh, peraí, peraí, calma lá. Um holo-quê? Um holocron. Ele armazena informações, mas só acessíveis aos Jedi. Espera aí, eu acho que eu tenho um aqui. Usa a força. Aqui é o mestre Obi-Wan Kenobi. Sinto informar que tanto a Ordem Jedi quanto a República sucumbiram. Com a lista de sensitivos, podemos reerguer a Ordem Jedi e derrotar o Império. Tá bom, sem problema. Vamos lá. Só que o holocron tá guardado no fundo da câmara e pra pegar a gente tem que seguir o caminho do Cordova. Ele falou do planeta da Tomir e também da terra natal do Zefo. Beleza, e pra onde a gente vai? Eu só tô perguntando porque eu tava pensando em cozinhar alguma coisa. Olha, antes de qualquer coisa, eu preciso muito saber por que não é mais uma Jedi. Eu tive uma experiência que mudou minha perspectiva e eu cortei a minha ligação com a força. Mas ainda quer reerguer a Ordem? Eu acredito que reerguer a Ordem é a melhor chance que temos contra o Império. No que você acredita? Acredito que eu não posso ficar me escondendo do Império, então eu não tenho outra escolha. Cal, enquanto estiver vivo, você sempre tem uma escolha. Está com a gente? Tamo sim. Da Tomir ao Zefo. Você é quem escolhe. Aí, Gris, o que é essa coisa? O quê? Você nunca viu um terrário antes? É, mas não costuma ter plantas dentro? Bom, eu tenho andado bem ocupado te carregando pela galáxia. Mas quer saber, você podia me pagar com umas sementes. Achei que odiasse a natureza. Quando está lá fora, com certeza. Mas quando está bem acomodada atrás de um vidro, um barano grosso, é pura perfeição. Ok, vou ver o que eu consigo achar. Pra onde, moleque? Indo para o Zefo. O que? O que? O que? O que essa coisa disse? Eu nem sei porque as pessoas têm droides. Fale isso pra ele. Ele consegue entender você. Consegue? Olha, eu não quis insinuar nada. Droides me tiram do sério. O que não tira? Você parece um imperial. Eles desativam droides só porque podem. Então isso torna ele um de nós. Ah, mas que parra. Foi mal aí, viu? Você é legal, amigão. Senta, garoto. Está na hora de pousar. Tem uma baita tempestade lá embaixo. Eu tô achando que não é uma boa hora pra gente pousar. É, tem algo estranho. Esses ventos estão interferindo nos comunicadores. O Cordoba falou sobre encontrar paz no olho da tempestade. Bom, eu tô vendo um assentamento no meio dela. Então temos que ir até lá. Ah, entendido. Uma sacudida não vai te matar, moleque. Isso se o vento não aumentar. Dá pra falar pra esse balde de parafusos, guardar opinião pra ele, por favor? Eu sei que está tudo sob controle. É claro que está sob controle, só que está um pouquinho complicado. Bem, espera, segura, segura! Pouso tranquilo, né? O Grizz aqui mata a pau. Mas ainda tem muita interferência na nossa comunicação. Eu vou levar um minuto pra reestabelecê-la. Enquanto isso, eu procuro algum sinal do Cordoba. Tá. Eu te aviso assim que acertar aqui. Cal, aqui. Você fez um bom trabalho em Bogano. Quanto mais informações tivermos sobre Cordoba e o Zepho, mais perto ficaremos de deter o Império. Ouvi falar de culturas antigas, mas não sei sobre elas. Só sabia que Cordoba era obcecado pelo Zepho. Sabia da importância dos ensinamentos. Eu também sempre fui intrigada pelos mistérios da galáxia. É melhor você ir. Há muito o que aprender. Boa sorte. O que tinha ali? Boa sorte. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Cuidado, bebê. Não parecem amigáveis. Tchau, tchau. Consegui fazer a comunicação funcionar. Vou tentar o mesmo para invadir a deles. Me ajuda, bebê. Foi quase. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O mamãe usou esse tecido para manter seu filho aquecido. Eles estavam fugindo de alguma coisa. Estimulantes. Deve ter um botão aqui. Aí, pode levar mais? Valeu, BD1. Tchau. 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 Então, o que é isso, BD-1? Por que você não está tão irritado hoje? O maldito braço, BD-1. Eu fui punido pelo comandante. O Jedi está aqui. Vamos te derrubar. Ok, ok. Eu consigo. Eu consigo. Jedi! Ajuda, BD-1. Você vai vacilar no fim. Ajuda, BD-1. Ajuda. 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 Pega ela e vai. Vou levá-los pra longe. Nossa, não! A gente nem devia tá aqui. Não vacila agora. É tudo mentira. O Império só queria essa terra. É isso aí! É isso aí. É isso aí. Tem alguém ali, Barre! O Sil, se prepara! Tá bom então. O que tinha ali? O Sil, se prepara! 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 O Sil! Achei o alvo! Opa! Ah, ok. Ah, tinha alguma coisa ali. O Sil, se prepara! O Sil, se prepara! O Sil, se prepara! Pra onde vão nos levar? O Império expulsou aldeões de suas casas. Refugiados assustados. Enviados pra campos de trabalho. Ou pior... Ele tá fugindo! Anda! Você vai ter que me enganar agora, Jedi. Você vai ter que me enganar agora, Jedi. Valeu pela ajuda. E aí... E aí... E aí... O que é isso? 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 O que é isso?